E aí pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês o método simples que eu uso para compostagem. Tenho visto em alguns grupos que eu participo, pessoal falando sobre balde, etc. Que é melhor para quem tem um apartamento, quem tem um quintal, um local para poder, um espaço bom para poder fazer. O interessante é as suas frutíferas, uma espécie de banana que eu acabei de colher o cacho. E poda de alguma coisa, mato, tudo que cresce no quintal. Então, você juntar em um local, em um espaço. Então você vai ter uma terra, uma terra, aqui até vem algumas coisas, uma terra boa. E só compostagem funciona. Eu como eu preciso de muita, muita terra, muita materia orgânica para poder plantar aqui no viveiro Bracar. Aqui você pode ver que tem casca de ovo. A gente também coloca material de casa, entendeu? Olha só, e aqui ele vai decompondo. Tem até uma plantinha aqui, assim. E é isso aí. Juntar num sítio, num quintal, se você estiver. E o que tem de minhoca não é brincadeira, olha só. Ui, cadê? Fugiu. Eu vou mostrar para vocês, olha o tamanho dessa minhoca. Peguei. Olha o tamanho dessa minhoca. E tem muita minhoca aqui, é só começar a mexer que elas aparecem. E elas que ajudam a decompor aqui, essa matéria orgânica. Né? São nossas amiguinhas aí. Tem outros insetinhos também, outros bichinhos aqui, que nos ajudam a decompor. Então, formar essa terra, ficar boa. Vamos embora. É isso aí.